Oi minhas bolinhos de chuva, bora para mais um dia de vlog. Então, vamos que vamos! Deixa eu mostrar aqui para vocês o que o maridão aqui comprou aqui para casa. Meninas, ele mesmo atirando aqui do saquinho, vai mostrando. Bom dia, vamos ver o que nos aguarda aqui, ó. Olha aí. Toneira, tia de cozinha, parede. É inox, né amor? Inox. Olha isso aí que lindo, meninas. Muito pouquinho, o meu quebrou. A gente vai comprar esse daqui. E a torneira, a minha torneira ela quebrou isso aqui, né, ó. Quebrou, tá até mole, ó. E aí não tem mais conserto. E aí fomos obrigada a comprar uma torneira. Aí é parecida, tá vendo? A única coisa que muda é que ela é um pouquinho mais reforçada, né? Ela é um pouquinho mais forte que a outra. Aí eu vou esperar ele colocar aqui e aí eu mostro para vocês. Só um joguinho aqui, né, amor? Ó, um joguinho, tá vendo? Ai, eu tô apaixonada por ele. Muito lindo, né? Muito lindinho. E vem quantas pecinhas aqui, vem? Quatro? Cinco. Cinco? Cinco peças, meninas. Ai, ai, ai. Então é isso, gente. Essa daqui foi a comprinha. Amor, você lembra o preço para me falar para elas? Cento e vinte. Cento e vinte. Esse aqui? Só a torneira foi cento e vinte. Que é da... For... É o quê? Forussi? O nome? Forussi. Forussi? Forussi, ó, eu. Ai. E esse joguinho aqui, amor? Trinta reais. Esse joguinho foi trinta reais, ó. E a loja que nós compramos foi... Ah, é Jolie. Ó. Então é isso, minhas amigas. Agora eu vou esperar ele instalar isso aqui. Que eu tenho que liberar a pia aqui para ele colocar. Apesar que acho que ele vai começar pelo banheiro, né, amor? Vai começar colocando, que já tem uns furinhos lá. É só ele colocar, né? Encaixar. Prontinho, gente. O marido já colocou aqui, ó. E colocou ali a saboneteira. Porque aqui embaixo não dá para colocar porque meu banheiro é pequeno, né? Então vai ficar assim. Essa parte aqui o Yuri alcança de boa. Com a mãozinha dá para ele pegar, colocar, né? Aí agora ele vai colocar os outros aqui no banheiro. Aí eu já vou mostrando. Aí ele vai começar agora. Vai colocar o porta-toalhinha, sabe? De rosto. A gente tá aqui, ó. Na parte do lavado. Olha aí, gente. Muito bom, né? Ai, eu tava pendurando aqui, tá vendo? No caninho que desliga e liga a água. Eu tava colocando lá agora, ó. Já tá aqui de novo. Ai, que bom. Agora dá até uma gracinha a mais. Tá mais bonitinho, né? Olha, ele colocou mais um aqui, tá vendo? Pra facilitar. Ai, ficou ótimo. Ai, que coisa boa, gente. Tô tão feliz. Vocês não tem noção, viu? Prontinho, meninas. O maridão já colocou aqui, ó. É o mesmo modelinho da outra. A única coisa que muda é aqui, tá vendo? E a pressão dela pra puxar a água, assim, ajuda a vir a água mais forte, tá vendo? Bem mais forte. Mas, de verdade, ficou maravilhoso, né, gente? Que a pia, com a torneira quebrada, e pra gente lavar uma louça, fazer as coisas, é muito ruim, né? E toda hora eu tinha que ficar apertando aqui, arrumando isso aqui, porque tudo vazava água e molhava, né? Agora não, arrumadinho, né? Isso é muito bom. Então, aqui, ó, a pia limplim, gente. Tudo certinho. Glória a Deus. E pro almoço agora, gente, porque passa a hora bem rapidinho, eu vou fazer esse macarrão tagliarine e o tagliarine. E já tô com água aqui fervendo, e vou colocar só nessa aguinha aqui, gente, um azeite, pra mim poder tá começando a cozinhar esse macarrão. Essa marca de azeite, eu estou apaixonada por ela. Achei muito, muito boa mesmo. Aí eu coloquei aqui a quantidade que eu acho legal, mas não vai dar pra me cozinhar só em uma panela, os dois pacotes. Então, eu vou colocar primeiro um pacote aqui, e vou encher outra panelinha ali com água, e vou fazer em outra panela também. E aí 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 Agora eu vou começar a preparar a minha panela, eu vou começar a preparar a minha panela. Minha carne Pra mim poder tá fazendo o molho, a bolonhesa. Como vocês viram, eu já coloquei o azeite E vou vir agora com o bacon bem picadinho, pra dar aquela tostadinha bem gostosa, né? O bacon, pra mim, ele é muito, assim, essencial em certos tipos de comida, sabe? Que nem no molho, que nem no molho, eu gosto de colocar, porque ele dá um sabor bem especial, gosto de colocar no feijão também, mas nem sempre eu coloco. Eu coloco uma vez ou outra, né? Não abuso, não. Tanto que eu compro quatro pedacinhos pequenininhos assim, e eu divido durante o mês todo, pra mim poder tá fazendo nas comidas e deixando um pouquinho mais saborosa, né? E aí E como vocês viram, eu coloquei alho, cebola, e dei aquela mexidinha. E já vou colocar aquela outra remessa de... é... como fala, de macarrão, pra tá cozinhando, tá? Porque uma remessa já foi, agora falta essa daí. Aí depois que eu colocar tudinho aqui, pra poder tá cozinhando essa massa, aí eu vou voltar aqui pra minha panela e fazer a nossa carne, tá? Eu vou usar um quilo de carne moída. Essa carne moída, meninas, que eu tô usando, é paleta, tá? Que eu mandei moer. É muito saborosa, dá um sabor muito especial na comida. Agora eu vou dar essa misturadinha aqui, gente, pro alho e a cebola dar uma entrada nesse meio aqui da carne, né? Porque elas estão bem unidas. E aí eu já vou começar a colocar os temperinhos, já pra ele poder já ir dando sabor aqui na nossa carne, né? Como vocês viram, eu usei o sazon vermelho, e também vou usar uns outros temperinhos naturais. Mas eu corri ali, gente, pra ver o macarrão, porque eu já tava me esquecendo dele. Imagina se gruda. E o chimichurri chegou chegando, minhas amigas, e eu já fui colocando aqui na comida mais um tempero, que pra mim não pode faltar na carne aqui, é o cominho, gente. Pra mim ele combina super com o molho de carne moída, né? Então aí eu coloquei já o sal, eu dou uma apertadinha, gente, no sal aqui na carne, porque eu não coloco sal na água pra cozinhar o macarrão. É só água e o azeite, mais nada lá pra mim tá cozinhando, tá? O macarrão já está no pontinho que eu gosto, então vou estar escorrendo ele. E agora, bora pegar nessa carne novamente. E eu vou colocar, gente, tomate picadinho sem semente e também salsinha, tá? E agora, bora pegar, gente, tomate picadinho sem semente e também semente e aí, tá? Música 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 E para acompanhar o macarrão, eu vou fazer uma saladinha de maionese, tá gente? Enquanto o macarrão tá lá, ó, derretendo o queijinho, ficando no ponto que eu gosto, eu tô aqui preparando minha salada de maionese. Música 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 Bom, minhas bolinhas de chuva, fui tomar um banho, para mim poder vir aqui dar um oi para vocês, gente, porque eu tava, né, detonada hoje, mas tá tudo bem. Olha, meninas, vou dizer uma coisa para vocês, pensa no almoço gostoso e saboroso que foi aquele macarrão hoje para nós. Foi muito bom, viu? E é uma das coisas que vocês sabem que eu amo fazer, né, cozinhar. Nossa, eu tenho uma ligação ali com o fogão, assim, que desde criança, sempre gostei mesmo. É uma coisa gostosa, prazerosa para mim, né? E eu trago isso aqui para vocês, eu fico tão contente, mas tão feliz quando vocês gostam das dicas que eu dou, de coisas simples que eu faço em casa e vocês super aprova, gostem. Eu fico muito grata por isso. E principalmente para vocês compartilhar isso comigo, sempre falar nos comentários. Isso, para mim, é uma injeção de bom ânimo, para mim estar sempre gravando, trazendo essas coisinhas para vocês, né? Então é isso, gente. O nosso vídeo hoje vai ficar bem pequenininho, mas eu vou ficando por aqui, minhas amigas, com muita alegria no coração. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. E bora, e bora edificarmos a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. Em uma das conversas que eu tive com a minha pastora, ela me falou algo que registrou muito em meu coração. E eu decidi hoje trazer aqui para vocês. O nosso coração, o nosso interior, é como um baú. Lá dentro, há todos os tipos de sentimentos. Mágoa, tristeza, alegria. Você sabia que através desses sentimentos alojados dentro do seu coração, é o que transmite através do seu olhar, da sua fala, do seu gesto, do seu modo de agir? Porque se houver muita mágoa, você se tornará uma pessoa amargurada, amargurada. Se tiver tristeza, aonde você olhar, haverá tristeza, nada alegrará o seu coração. Se tiver ódio, tudo em tudo em todos, você olhará com ódio e com raiva no olhar. Porque algo não está bem dentro de você mesmo. Você tem que se resolver. E para poder resolver todos esses problemas por dentro de você, é chamando a Jesus. Porque ele tem a chave desse baú, a chave da bondade e a chave da misericórdia. E assim ele libertará você, e o brilho do Espírito Santo voltará a brilhar e reinar dentro de si. Jesus te ama, minhas amigas, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio minhas amigas que ele quer. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Obrigado.